Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Provérbios 3, 11, parte A e 12. Amém. Oi, meus amores. Hoje o passo a passo é de um porta-escova de dente com garrafa PET, que foi a pedido da Neide. Hoje eu vou trazer para você o Neide, o passo a passo, o porta-escova de dente. Eu espero muito que você goste, tá bom? Eu vou medir aqui a minha escova de dente, aqui ó, dessa forma assim, e vou cortar. Eu vou usar esse círculo aqui, que eu peguei de uma tampa daquelas latas de leite. Eu ia usar ela para estar fazendo outro modelinho, mas não deu certo. Aí, para não desperdiçar, eu vou colar aqui, ó, no EVA, para fazer o acabamento. Não precisa fazer esses furos, tá? Só estou reaproveitando o que eu ia usar em outro trabalho. Aí, você corta o círculo de acordo com o tamanho do fundo da garrafa aqui, ó. Agora, eu vou furar aqui, ó, essas partes aqui, ó. Vou fazer um círculo para a gente estar colocando as escovas de dente. Agora, eu vou tirar essa parte aqui também, para a gente colocar o creme dental. Essa parte aqui é mais dificilzinha para tirar. Depois, com uma faquinha, você tira aqui, ó, essas partes que ficou grosseira aqui. Aí, a gente pode testar, ó, as escovas. Peguei essa parte aqui, ó, e nós vamos serrar essa parte dessa parte aqui, ó. Nós vamos serrar, ó. Depois dessa parte aqui cortada, eu peguei aqui um pedaço de TNT verde e vou colar aqui. Eu vou dar duas voltas, tá? Vou fazer assim, ó, e vou cortar o excesso. E agora, vou alinhavar toda essa volta aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa com essa parte aqui. Nós vamos colar esses dois TNT aqui. Porque eu tô colocando duas camadas, é porque é muito fino, tá? O TNT. Mas, se for tecido, você pode estar usando uma camada só. Abaixo aqui dessa voltinha aqui, ó, nós vamos estar colando. E aí Um... E aí E aí E aí Amém. Cortei cinco círculos, com a medida de sete centímetros, e vou fazer uma florzinha. Eu só vou dobrar no meio aqui, ó, e vou alinhavar essa parte de baixo aqui, que é a parte que está dobrada. Amém. 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 Amém.